Gente, o higienista ocupacional é um cientista, é um estudioso, tem que buscar atrás as informações. Não queiram achar que vocês vão parar de estudar quando vocês entrarem no mundo de higiene ocupacional. E se você for um profissional de destaque, um profissional de relevância nesse mercado, você vai estudar muito, e muito, e muito, e muito sempre. Quem fica parado não consegue evoluir. Você vai ter que estudar, você vai chegar e se deparar com vários... Eu falo isso demais no método do Agal Fácil. Eu falo demais com meus alunos. Eu falo demais. Se você quer ser alguém relevante nesse mercado, você tem que ter atualizado, tem que estar em estudo constante. Você nunca vai saber tudo de uma vez. Por trás de todo o limite de exposição ocupacional na CGH, existe um documento que é a base daquele limite. Que é como que se chegou naquelas informações. Esse daqui é o documento base do TLV, do limite de exposição ocupacional da gasolina da CGH. Esse documento é comprado. Você tem que comprar, ele não é disponível a todo mundo. Custa, eu acho que, 50 dólares. Ou se você é membro da CGH, você tem direito a acessar, acredito que 10 por ano, tá? Por anuidade, paga. Então, preste atenção no que eu vou falar aqui para você. A gasolina, tem aqui as informações, que são várias informações da gasolina. Mas o que eu quero chamar a atenção é... Quais são os principais compostos de atenção na gasolina? É o N-hexano, o N-pentano e alguns aromáticos, ok? E se usa ainda chumbo tetratila e tudo mais, ok? Olha o que eles falam. Esse pessoal aqui, o Mac Dermott e o Killary, eles fizeram um estudo da composição do vapor gerado, do vapor gerado em operações de enchimento de tanques, de caminhões tanques, ok? Então, preste atenção. Olha o critério que esses caras fizeram. Eles pegaram e falaram assim, operação de enchimento de caminhão tanque, operação muito mais complexa, exposições ocupacionais muito mais altas. Vocês concordam comigo? Lembre-se, eu não estou preocupado, no caso de exposição inalatória, à questão da composição do produto. Estou preocupado com o que vai para o ar. Você há de concordar comigo que um análise preliminar de risco básico, que você faz aqui, você vai ver que o quê? Que uma exposição ocupacional a enchimento de caminhões tanques gera uma exposição ocupacional inalatória muito maior do que um trabalho de um frentista, ok? Então, o pessoal fez toda uma caracterização e viu que no vapor, no vapor dessas atividades, 40% era butano, 30% pentano. Os hexanos, compreendi, os 7%, enhexano era em torno de 1,5%. Mas eu quero chegar aqui na parte do benzeno. O benzeno estava em torno de 0,7% da composição dos vapores gerados ali. Então, o benzeno geraria uma concentração de 0,7% dos vapores. Então, dos vapores gerados ali, naquela composição, 0,7% é benzeno, ok? Então, a grande pergunta, é liberado benzeno? Sim. Principalmente nessa atividade. É esperado que tenha potencial de exposição a benzeno? Sim. Sim. Mas aí a gente tem que parar para pensar. E aí? 0,7% é daquele vapor que sai do tanque. O que isso é significativo ou não? Como que se dá a exposição? Então, quanto tempo, opa, quanto tempo se dá a exposição? Porque eu estou falando, quando eu estou falando de câncer, eu estou falando de efeito crônico, do tipo de limite TWA, ou seja, média ponderada no tempo. Eu tenho que ter uma exposição acima de 300 ppm de gasolina para que eu comece a ter algum dano. Quando eu estou falando de câncer, leucemia e outros problemas relacionados ao benzeno, hoje, na CGH, é 0,5 ppm TWA. Está em processo de revisão que vai para 0,05 ppm. Eu tenho que pensar. A exposição média ao longo do dia desse trabalhador ultrapassa 0,05 ppm, que é o que se acredita que um trabalhador, estando exposto abaixo disso, ele não vai ter efeitos adversos à sua saúde. Então, prestem atenção nisso. Então, eu estou falando de 0,7%. Então, aqui, aqui dentro, ele vem falando tudo, 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 todos os estudos, vem todos os estudos crônicos e tudo mais, todas as informações, tá? E não foi evidenciado que a gasolina, até esse momento, ela seja um agente cancerígeno. Sobre aquelas composições lá em cima, elas não são exposições ocupacionais. Não importa o tempo de medição. Elas são as concentrações do vapor. Então, do vapor que é gerado, do 100% do vapor, 0,7% em volume corresponde ao benzeno. É isso que quer dizer aquele dado lá em cima, ok? A gasolina aqui, o que você tem que entender? Que quando a gente está falando dessa gasolina, ela ainda não é um composto carcinogênico. Inclusive, vem falando da IARC. Ela está no grupo 2B, que é um possível carcinogênico para o humano. Isso pode ser alterado ainda, tá? Então, assim, eu estou reportando para vocês o que a ciência ainda fala. Isso daí pode alterar, pode ser que encontrem evidências, mas até o momento não existe uma evidência que a gasolina é carcinogênica, segundo a IARC e segundo a CGH. E o que quer dizer a gasolina? Então, a gasolina é composta, o que esse documento aqui fala, é que a gasolina é composta por diversos hidrocarbonetos em sua composição. Desde, principalmente, hidrocarbonetos leves, até alguns aromáticos. Então, quando foi definido o TLV, o limite de disposição ocupacional para a gasolina, que está tudo explicado. Se você pegar esse documento aqui, de quantas páginas? São quatro páginas apenas. Está tudo explicado, olha todas as bases, referências técnicas, tá? Então, quando eles chegaram nesses limites aqui, eles chegaram à conclusão que o quê? Esses limites é para a gasolina, que compreende todos aqueles compostos e com base na composição de vapor que eu mostrei aqui para vocês. Ou seja, já levando em conta benzeno, tolueno, chilenos, pentano, metano, enexano, hexanos, epitanos, octanos e tudo. Então, esse TLV, ele já compreende todas essas substâncias. Inclusive, ele foi estabelecido com base no efeito aditivo, que está no anexo H, que é quando você tem exposições a mais de uma substância química, que pode atuar no mesmo órgão-alvo, você tem que levar em consideração o limite dessa mistura. Isso aqui já foi baseado nisso, já foram considerados esses efeitos. Então, o que você tem que entender de uma vez por todas isso aqui? Quando eu falo que a gasolina já tem um limite, então, se eu estou fazendo gestão de exposições ocupacionais, quer dizer o quê? Que se eu tenho um limite de 300 ppm, e eu consigo fazer gestão de exposição ocupacional, encontro exposições aceitáveis à gasolina, e isso vai depender do critério que você tem, pode ser abaixo do nível de ação, pode ser abaixo de 10% do limite, abaixo de 1% do limite. Quando você encontra exposições aceitáveis à gasolina, quer dizer que as exposições ao benzina, muito provavelmente, serão desprezíveis. Desprezíveis. Por que a gente tem que levar isso em conta, gente? Vamos lá. Vou tirar um pouco dessa tela para voltar aqui para mim. Presta atenção. Se eu estou falando que o que importa para a exposição inalatória é a composição do gás, do vapor que sai dali, se eu estou em um ambiente, imagine um frentista. Imagine um frentista. Se você está fazendo um monitoramento da exposição à gasolina, e nesse limite, nessa gestão dessa exposição sua, já está contido a exposição do benzeno dentro desse limite, se você chegar e fizer a gestão e chegar à conclusão que a exposição ocupacional à gasolina está sob controle, está em um nível aceitável dentro do seu programa de gestão, a exposição ao benzeno, muito provavelmente, também estará. Então, você não tem que sair igual um louco fazendo medição de benzeno, não. Você faz a gestão da gasolina e compara os limites da gasolina para fazer gestão. A gasolina que manda, o limite é rei. No limite da gasolina, já está compreendido o benzeno.